Ficou mais complicado a Banda após o resultado aqui de hoje, este domingo? Acho que é um resultado que nós queremos segurar a bola por um bom tempo, né? Fizemos uma partida digna de quem chegou no mata-mata. O Jogar seria a felicidade de achar uma bola onde foi indefensado, não tinha como o goleiro chegar. Mas é um resultado que da mesma maneira que a gente fez aqui, a gente pode e vai fazer no segundo ano. Só que agora vocês têm que vencer por dois gols, que por um gol não adianta pra vocês. Por isso tem que manter a bola, segurar e não agarrar certo. É mais um gol contigo. Entrar com a obrigação de vencer por dois gols é mais complicado? Acho que quem faz a complicação ou não tem a segurança, a tranquilidade é o parque de chave. Depende da gente e só da gente, mas ninguém.